Uma exposição em Londres mostra a explosão de criatividade da segunda vida de Henri Matisse. São essencialmente guaches em papel recortado, realizados nos últimos 14 anos da vida do artista francês, numa altura em que sofria de vários problemas de saúde. Matisse largou os pincéis e agarrou-se às tesouras, abrindo um novo capítulo artístico. O Matisse viu os guaches em papel recortado como uma síntese do trabalho que desenvolveu ao longo da vida. Uma síntese da cor, das linhas, dos contornos, da pintura, do desenho e da escultura. Ele falou no papel recortado como um corte na cor. Devido aos problemas de saúde, Matisse elaborou a maioria das obras sentado. As formas recortadas em papel colorido eram dispostas de modo a formarem quadros, por vezes de grandes dimensões. Foi talvez nesse período que Matisse mais se aproximou da abstração. Foi numa altura em que ele estava próximo do fim da vida. Ele ainda queria fazer muitas coisas e sentia que o tempo estava a passar e que não tinha muito tempo para fazer o que queria. A exposição pode ser visitada no Museu Tate Modern em Londres até setembro. Em outubro, segue para o Museu de Arte Moderna em Nova Iorque.